Patrocínio, Ariane Centro Estético, referência em tratamentos estéticos faciais, corporais e depilações. Faro Models, um novo conceito em agência de modelos. Imaginata Design, móveis na medida dos seus sonhos. Letícia Hair Design, eu sonho, eu desejo, eu realizo, aqui eu vivo e não esqueço. Madre Terra, ambientes sustentáveis, móveis que valorizam formas, cores e o equilíbrio da natureza. Perfil, seu estilo, seu perfil. Shoppings Cidade das Flores e Americanas. Schaefer Odontologia, você sempre sorrindo e de bem com a vida. O programa de hoje vai trazer muita moda para você. Eu começo apresentando a nova ambientação da loja Up to Date da Vera Cubas. E continuo lá na Expresso, mostrando para vocês o desfile de primeiro aniversário da loja Bonequinha de Luxo, da minha também amiga Andressa Krieger. Aplauso com Leandro Camargo, agora está aqui na loja Up to Date, que passa por uma nova revitalização. Ela está de cara nova para bem receber você, mulher de bom gosto, mulher antenada com a moda. E eu vou conversar agora com a proprietária da Up to Date, a Vera Cubas. E vai nos contar um pouquinho de toda essa diferenciação, de toda essa trajetória de sucesso que ela tem. Porque são 11 anos de trabalho no setor comercial, Vera. 11 anos. 11 anos de muita satisfação, de muita gente boa que a gente conheceu nesse meio tempo. E trabalhar com moda é sempre muito bom, é um prazer muito grande, nos traz muitas alegrias. É uma mulher, né? Mulher gosta de moda. E a gente procura trazer sempre o que tem de mais diferenciado, mais moderno. Coisas novas lançam e a gente traz para Joinville. Então, assim, eu acho que esse é o nosso diferencial. Tratamos o nosso cliente com muito respeito, muito profissionalismo. Isso também eu acho que é uma das características da loja. Então, assim, a gente tem umas clientes que a gente trata com muito carinho. Então, elas são clientes nossas há 11 anos já, desde o tempo da loja começando, né? Como estar sempre na moda, se faz necessário também ter o showroom sempre na moda. E agora você nos apresenta toda essa nova ambientação, novo cenário. Exatamente. A gente fez uma, passamos por uma reforma, uma pequena reforma. Ampliamos as vitrines, que é a nossa primeira vendedora, né? E a gente colocou, assim, uma iluminação melhor, a loja ficou mais clara, mais ampla. Tudo para a gente poder atender melhor o nosso cliente. Você também inova cada vez mais, apresentando a coleção Primavera-Verão 2010-2011. Sim, isso mesmo. Com bastante novidades, com a linha praia, com a linha casual, alguma coisa de festa, trabalhamos também. E o bom da loja é que a gente trabalha, assim, do 38, do manequim 38, ao 46, 48. Então a gente atende da neta até a vovó, entendeu? E a todos, tudo com muito bom gosto, porque as roupas que a gente trabalha são grifes bem conhecidas, que vestem muito bem, né? Todas com preços bons também, nosso diferencial hoje também é esse. A gente trabalha com multimarcas e todas marcas conhecidas e específicas, assim. Pra quem gosta de uma cintura mais alta, numa calça, pra quem gosta de uma linha mais jovem, mais despojada, uma cintura mais baixa. Enfim, a gente tem pra todo gosto. E o interessante é que, pela experiência que você tem, você como uma revendedora de moda, você vai, se atualiza, viaja, adquire, faz a seleção das peças e reporta para a realidade e o contexto onde você está inserida. Exatamente. Porque, assim, nem tudo que é moda a gente pode usar. Nem tudo que é moda fica bem pra todo mundo. Então, assim, moda é o que fica bem pra você, né? Então, assim, a gente acompanha as tendências no que, orientando o nosso cliente? Numa cor que te fique bem, né? Num modelo que valorize o ombro, a pele, o pescoço, o comprimento, né? Então, assim, o meu conceito de moda é exatamente esse. Aquilo que fica bem pra você, que tivesse bem, que valoriza teu ponto forte, essa é a moda. E a gente trabalha muito com isso, porque nós estamos muito junto com o nosso cliente, orientando nesse sentido. Cor que valoriza a pele, modelo que favorece o corpo, entendeu? Então, acho que isso é quase que uma consultoria permanente. Então, nós estamos sempre, o dia todo, à disposição do nosso cliente, a qualquer hora, pra poder orientar. Porque, às vezes, você vai numa loja e não sabe direito o que você quer, né? Você está procurando alguma coisa. Então, assim, o nosso papel é qual? De mostrar o que temos de melhor, o que vai ficar melhor pra ele, e, com certeza, dentro da moda. A localização, Vera, com certeza, também é um dos pontos fortes, porque é impossível parar no semáforo esse da Autobahn sem olhar tua loja. Exatamente. Essa é a nossa tática, né? A gente manda o sinal fechar sempre que passa alguém aí pra poder olhar nossas vitrines. Realmente, a nossa localização eu também acho excelente, nós temos esse zonamento próprio, o que facilita pras clientes pra poderem entrar e conhecer nossos produtos. Outro ponto interessante aqui da UpToDate, que quando eu venho eu fico escutando, né? Fico conversando também com as clientes, com as amigas, e elas colocam que o preço, né? Ou melhor, o investimento que elas fazem é justo, né? As condições de pagamento são convidativas também, que é impossível ir pra casa sem peça da coleção. É verdade, sim, Leandro. A gente tem um preço bom, um produto excelente, diferenciado, um preço bem convidativo, realmente. E, assim, condições de pagamento, trabalhamos em até seis vezes, né? Cartões, enfim, todos os cartões. Isso facilita também bastante. Eu acredito que essa também é uma das coisas boas que a gente tem na loja. E o interessante também, não é, Vera, que dentro da loja sempre tem o Marara com promocionais, com opções de compra com valores atrativos e peças da coleção. Exatamente. A gente sempre tem o Marara dentro da loja, com roupas da mesma coleção, por exemplo, agora do verão, com 40% e 50%. São peças que, de repente, assim, ficou pequeno, ficou grande, alguma coisa, assim, que ficou meio que passou, meio despercebido, a gente já coloca na promoção. A Vera é uma mulher, é uma profissional verdadeira, né? Ela, com toda a sua educação, com toda a sua sapiência, mas ela é uma mulher direta, né? E sempre passa e vende a verdade. E isso que é interessante, eu acho que isso é a chave do teu sucesso. A gente trabalha dentro de uma linha de verdades. A gente mostra para o cliente o que fica bom, o que não fica, óbvio. Ele vai decidir, no final, o que ele quer comprar. Mas, assim, a gente não costuma muito, é, ah, ficou lindo e você, é aquele papo do vendedor, que é muito comum, que é comum no nosso negócio. Mas a gente procura mostrar, realmente, o que ficou bonito, sabe? E elas adoram isso, porque nem todo mundo tem, assim, a noção exata do que fica bem. Porque são de outras áreas, não tem a obrigação de saber transar as coisas, usar o combinado e o descombinado, né? E a gente, mostrando isso, fica muito fácil delas entenderem e se gostarem. Eu acredito que todas fiquem satisfeitas. E, assim, temos, assim, não ficou satisfeita, vem e troca. A gente tem a troca, a gente trabalha com o consignado, né? Que você não tem tempo, você me liga, alguém leva uma sacola para você em casa, você manda alguém levar para você umas roupas que você está precisando para ontem, a gente leva. Então, assim, acredito que em Joinville ainda a gente trabalha muito nesse esquema. Por sermos ainda uma cidade relativamente pequena, conhecendo muito, muito das pessoas que as pais compram com a gente, fica mais fácil. Então, acho que isso também é uma das coisas boas do comércio em Joinville, que o cliente se sente em casa mesmo, estando na casa dele, porque ele recebe o produto em casa, né? Então, é muito cômodo, sabe? E eu acho que essa coisa de trabalhar sempre com muita honestidade, com muita sinceridade em cima do cliente, eu acho que funciona. Qual é o público, qual é a mulher que você atinge com a sua proposta? Olha, Leandro, a gente atinge desde a menina de 15, 16 anos, até uma senhora de 60, 70, aí a gente não pergunta muito a idade, né? Mas se elas têm 60, 70, elas aparentam 40, sabe? Com a roupa que a gente vende aqui. Então, com certeza, atingimos uma faixa etária bastante grande, e assim, com produtos bem diversificados. Qual é o seu prazer enquanto lojista? O meu prazer é de atender bem, de fazer bons amigos, e de deixar as mulheres mais bonitas do que elas são. Eu acho que o prazer maior da gente, como vendedor, como lojista, no segmento da moda, é exatamente isso. Poder proporcionar às pessoas, valorizando o que elas têm de legal, assim, tornando elas mais bonitas. Essa é uma das coisas gratificantes. Quando você chega de viagem, um monte de coisa bonita, e elas amam, adoram, se sentem lindas dentro das roupas. Essa é uma realização. Essa foi, então, a minha gostosa conversa aqui com a Vera Cubas, direto de UpToDate. Você assiste Aplauso com Leandro Camargo. Joinville agora tem duas lojas, Irineu e Mó.